E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal com a série do Motorola Edge 20 Nessa oportunidade bem simples, quero mostrar para vocês como você adicionar um papel de parede aqui no seu dispositivo Uma coisa bem simples, mas eu quero mostrar para vocês nesse modelo de aparelho como faz esse procedimento Olha só, basta você vir aqui na tela inicial, segurar o dedo na tela e aqui pessoal já temos aí planos de fundo Basta dar um clique e aqui você já encontra todos os planos de fundo aqui no seu dispositivo É interessante você quando for fazer esse processo, você está com internet Porque aqui pessoal, ele te disponibiliza planos de fundo aí, sem ser os que tem aqui na sua galeria Certo? Aqui em cima você encontra aí os da sua galeria, né? E aí você com internet, você consegue baixar outros planos de fundo no seu aparelho Que aqui embaixo, você clicando, ele vai te apresentar vários planos de fundo para você aplicar no seu dispositivo Só aparece se você estiver com a internet no seu aparelho, beleza? E aqui galera, tem várias partes, né? Vida, terra, arte, se você entrar em uma pasta dessas aqui, ó Um exemplo, cliquei nessa, vai aparecer várias imagens e você pode escolher uma delas, ó Um exemplo, eu vou aplicar essa aqui, ó Eu dou um clique Aqui já aparece a imagem Caso eu queira ver ela em tela cheia, eu clico aqui Aqui, ó Aqui ela fica em tela cheia, né? Vou visualizar aqui, ela não vai dar para ver Só dá um zoom para dar um corte, mas não quero Deixa ela todinha E aqui galera, é o seguinte Você pode vir e aplicar ela na tela de bloqueio Você pode escolher a tela de bloqueio e aplicar Ou você quiser colocar ela na tela principal Você vem aqui E só vai aqui na marca Clicando aqui na setinha E aí ele aplica na tela principal Mas quando você já clica aqui, galera, ó Ele já te pergunta Aí você quer aplicar Somente na tela inicial Na tela de bloqueio Ou em ambas, né? Tanto na tela inicial Como na tela de bloqueio Vou colocar nos dois Vou clicar aqui E olha só Ele já definiu Com a imagem Na minha tela de bloqueio Quer dizer, na minha imagem Papel de parede na tela inicial E também, ó Desligar aqui o smartphone, galera Dá a tela de bloqueio também Ele já foi definido, ó Vocês podem ver aí Beleza? E é basicamente isso Você também tem aqui Outra opção de você Definir aí, pessoal Várias imagens, ó Para ficar mudando Você vem Escolha aqui a pasta Um exemplo Paisais urbanas E aí, pessoal Aqui embaixo, ó Você tem essa opçãozinha aqui Você clicar nela Ele te pergunta Se você quer baixar Todas as imagens Ele vai baixar E vai ficar Mudando De imagem Conforme os dias, ok? Vai ficar Alterando as imagens Automaticamente Do seu dispositivo Para você não enjoar Você clica em ok Ele vai definir uma E aqui, pessoal Todo dia Ele vai trocar A imagem Aqui do seu dispositivo Automaticamente Sem você precisar mexer Certo? É interessante também Essa opção aí Mas é basicamente isso, galera O vídeo de hoje Bem simples Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostei embaixo Se é novo Se inscreve E ativa o sininho Para receber as próximas Novidades Vou ficando por aqui E até mais Tchau, tchau Tchau